E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack View Gaming e hoje vou estar trazendo um tutorial para vocês aí mostrando um site novo que chama SteamDB Que é a data base da Steam, é um site feito por terceiros e não é oficial da Steam E ele permite que vocês consigam ver várias informações sobre a Steam e também várias promoções Você digita SteamDB no Google, aí vai sair aqui esse terceiro resultado, você clica aqui E aqui você está no site da SteamDB, o que é legal nele? Primeiro é que ele tem a própria ferramenta dele de estar vendo jogos em promoção, você clica aqui em Sales Aí ele te joga aqui, tudo está tendo promoção e esses gráficos aqui em verdinho E tem como você saber se o jogo, esse aqui quer dizer que o jogo está em promoção no preço mais baixo hoje Esse branco aqui quer dizer que ele já foi um preço mais baixo antigamente, a gente pode estar vendo aqui O desconto mais alto dele foi 75% em certa época que a gente pode estar vendo abrindo a página do jogo E esse aqui em azulzinho quer dizer que é o desconto mais alto que esse jogo já teve New Highest Discount aqui, quer dizer que ele está no preço mais baixo que ele já teve E isso é bom para você estar verificando os jogos que você quer comprar Se eles já foram mais baixos antes ou não Que vocês sabem que se você colocar um jogo em lista de desejo, a Steam te avisa sobre esse jogo Por exemplo, eu quero comprar esse jogo, Dead by Daylight, ele está em promoção Ele está com 40% de desconto até o dia 13 Aí o que acontece, como eu rastreio muito esse jogo, eu sei quanto ele está barato e quanto ele não está Eu sei que o desconto mais alto que ele tinha tido antigamente foi 30% E se você verificar nas sales aqui do SteamDB Você consegue achar ele na lista aqui Você digita aqui Dead by Daylight Vamos digitar aqui Vamos pôr, só Dead, só ir procurar os outros resultados Aí aqui a gente está vendo ele aqui, Dead by Daylight E ele está com 40% de desconto É o desconto mais alto que ele já teve até hoje Você clicando aqui na página dele A gente consegue ver as informações do jogo aqui Aqui você consegue estar mudando o valor da moeda em todos os países Para você ver quanto ele custa em todos os países E aqui a gente vê os preços que ele teve Em vários países aqui no Brasil, por exemplo Ele está a R$22,00 E 40% de desconto Que é praticamente o preço mais baixo que ele já teve ao longo da história Aqui a gente consegue estar comentando todas as promoções dele 22 de abril ele teve ali a R$33,29 do ano passado Aqui ele estava R$36,00 sem desconto Aí teve uma queda de 15% no dia 18 Aí ele chegou a custar 30% aqui em 2016, de outubro dia 28 Dia 23 de novembro ele chegou a custar R$25,00 Aqui também, sempre foi 30% de desconto Dessa vez ele está com o desconto mais alto E ele está com 40% por R$22,00 Então para você saber se está compensando comprar o jogo ou não Você verifica esse site E vê se o desconto é o mais alto que o jogo já teve ou não Outra coisa legal também é que ele tem uma calculadora De valor da sua conta da Steam Você vem aqui em Calculator Clica aqui E aqui você coloca o seu ID da Steam No caso, minha ID da Steam seria aqui É o William Strife Depois eu vou mostrar para vocês onde você vê a ID da Steam de vocês Aqui você escolhe a moeda, no caso gente, a real E você clica aqui em se desapontar com a sua vida Aí ele vai estar calculando E ele te dá o valor da sua conta da Steam O quanto que ela vale considerando os jogos hoje Se fossem comprados hoje Quanto que ela vale considerando o preço mais baixo de todos os jogos já vistos O seu level da Steam Quantas horas de jogo você tem jogado A média de jogatina para cada jogo Quantos jogos você não jogou ainda Quantos jogos você... Só quando você não jogou Quantos jogos você tem E tem todas as suas informações de VAC Se você foi banido ou não E o legal é que ele lista os produtos aqui que você jogou A quantidade de horas que você jogou também E o valor dos produtos E tem como você ordenar os produtos aqui por preço Se quiser Para ver quais são os seus jogos mais caros que você tem E dá para você ordenar também Por tempo de jogo Para saber qual é o jogo mais jogado A gente vem aqui Clica em Time Aí você vê qual é o seu jogo mais jogado E os jogos mais caros Tem muita informação sobre a sua conta Para você estar vendo Para você ver o seu Steam ID Não sei se vocês sabem Mas na própria Steam tem como você está vendo aqui O nome do perfil Ver meu perfil na comunidade da Steam Será que é no site da comunidade da Steam? Vamos ver Achei Aqui O URL personalizado É isso aqui Que vocês tem que mudar Para mudar seu ID É muito fácil de achar Vocês viram Aqui Vocês mudando isso aqui Aí vocês não ficam mais com aquela água de bateria Você pode usar Com sua própria ID No site lá Da SteamDB Vai ser o ID que você colocar aqui Entenderam? Pode ser tudo isso aqui Tanto o ID escrito ali Quanto o número aqui Ou o Steam e tal Ou o link também Ou o link que é uma água de bateria E aí vai O que mais que tinha nesse site Que eu ia mostrar para os caras? Calcular o valor Achar o joguinho de promoção Ah é Vocês podem vir nessa aba Starts aqui Dá para vocês ver Os caras Que tem Mais jogos Aí O cara tem Quase 12 mil Jogo Na conta aí O cara é um capeta Olha aí 256 mil Vale 126 mil reais A conta dele Você pode vir aqui Na aba Starts também Você vê os top Steam level Também Olha o stack É o level mais alto Passou o palm desert Que era Level 1000 Que era uma lenda Você pode ver Os online charts Também Você vê aqui Os jogos mais jogados Da Steam O jogo mais jogado Agora O jogo mais jogado Do dia É muito parecido Com a função Que já tem Na própria Steam A própria Steam Já tem uma função De fazer isso Que eu estava verificando Que antes de isso chegar Quem vê Pensa que estão visitando A gente Ah não Estatísticas Estatísticas Aqui Da Steam Os picos De jogador E aqui Você clica Em ver 100 jogos Mais jogados Consegue Está verificando Quais são 100 jogos Top Da balada Que tenha O vídeo Isso é o meio Do controle Mas deu para você É mais ou menos E o perfil Da Steam E tal E está bom Eu mostrei aqui Calculadora Os seles Vocês entenderam Como que usa Mostrei Ó No Man's Sky Jogo que Está com 40% Aí Weekend deal Aí Tem um free to play Street Roots E vamos ver No Man's Sky Se ele está no preço Mais baixo Da história Dele 40% De desconto Todos esses países Que a gente está vendo Está por 77 reais E se a gente For verificar Aqui Ele já chegou A 40% Outras vezes Só Ele já É 130 Mas já teve Por 40% Outras Duas vezes Fora essa Aí É um jeito De verificar Que o No Man's Sky Já teve Para esse preço E esse não é o preço Mais baixo Dele Slime Ranger Também Não é o mais baixo Calma aí Estou terminando A treta Aqui Shadowground Não tem nem um jogo Bom para mostrar Para vocês Ah Left 4 Dead Mas ele já Left 4 Dead 2 Se você ver aqui Ele já chegou A custar 80% De desconto Ele está 75% Mesma coisa Left 4 Dead 1 O Trine Está no seu preço Mais baixo Esse cara aqui É um desconto Mais alto Esse troço Aqui Também Já foi Mais barato Também Bom E eu acho Que está bom De linguiça Disse aqui Por enquanto Vamos parar O vídeo Depois eu gravo Uma encerramento Aí Apanhei Para caramba Esse menu É um desconto É um desconto É um desconto Obrigado.